Esse é o momento em que uma hiena desavisada caminha direto para três leões, o que acaba sendo o último erro da hiena que ela comete. Quando a hiena chegou bem próximo, o leão atacou. A hiena tentou correr, mas não conseguiu escapar. Depois de capturada, ela não pode fazer mais nada. Ali mesmo ela foi morta, com uma mordida na garganta. Logo depois, outros leões se juntaram à matança. Dessa vez, essa hiena vacilou demais e acabou perdendo a vida para os felinos.